eu tenho duas terapeutas no caso do meu filho e cada uma fala uma coisa diferente e agora com quem eu fico é super comum no tratamento das crianças como a gente tem muitas horas e precisa de muitos profissionais atendendo uma criança que tem autismo que tem transtorno do espectro autista é muito comum ter duas formas ou duas terapeutas ou dois médicos em uma equipe multidisciplinar e às vezes a gente tem uma dificuldade de conversa de integração nessa equipe o ideal é sempre ter uma equipe multidisciplinar que esteja minhada que tenha reuniões frequentes que uma tenha amizade e respeito pela outra e que se conversem para ter os mesmos objetivos que tenham os mesmos raciocínios e as mesmas linhas de tratamento mas às vezes isso não é possível e muitas vezes os pais gostam das duas profissionais que falam coisas completamente discrepantes o que a gente percebe quando isso acontece e é bem comum a gente percebe que as terapeutas às vezes falam coisas que agradam mais os pais e os pais quando se deparam com um diagnóstico de autismo se deparam ali com uma questão ultra difícil que vai mudar completamente a vida deles que eles vão precisar ter condutas muito diferentes aprender uma série de coisas novas mudar a forma com que eles lidam com a criança em casa mudar uma perspectiva de como eles achavam que eles iam criar aquela criança e quando um profissional traz algumas esperanças ou algumas ideias que sejam facilitadoras que tornam isso mais fácil os pais tendem a querer acreditar e são profissionais muitas vezes esses qualificados claro que a gente tem que de cara já prestar atenção no currículo e se aquele profissional tem experiência com crianças com autismo tem especializações e capacitações cursos treinamento experiência para falar o que ele está falando e não acreditar em soluções mágicas em fórmulas milagrosas muitas vezes o profissional diz olha faz aqui esse joguinho com a criança todos os dias que ele vai melhorar isso vai ajudar o que ajuda gente equipe multidisciplinar integrada é terapias baseadas na ciência aba e com estratégias naturalistas que considerem a motivação e considerem também a alegria da criança isso é o que melhora não adianta um joguinho ou um aparelhinho que a criança vai mexer todos os dias e que vai ajudar uma criança com autismo não é um cérebro inteiro cheio de conexões que a gente precisa mudar isso requer várias estratégias várias habilidades fonoaudiológicas sociais medicamentosas mas um conjunto de fatores e o que a gente precisa pai mãe é seguir uma linha de raciocínio é confiar em alguém é confiar em uma linha de tratamento então se você confia no terapeuta do seu filho escolhe esse terapeuta como guia como quem vai coordenar a equipe e segue essa linha de raciocínio sem ficar migrando de um pro outro conforme o que eles dizem que te agrada mais lá no fundo no fundo no fundo os pais sempre sabem mas às vezes eles têm uma dificuldade de aceitar a realidade a realidade é tão dura é tão difícil para eles verem seus filhos ali com 23 anos que não estão evoluindo estão com atrasos significativos que não falam que o que falam muito pouco que eles querem se apegar um fio de esperança e acabam acreditando em quem acaba dourando a pílula em quem acaba dando falsas expectativas mas no fundo no fundo no fundo os pais sempre sabem mesmo que eles estejam com dificuldade de aceitação naquele momento o que é o melhor que vocês podem fazer pelos filhos de vocês se acalmar porque o único prejudicado de ficar nesse jogo entre equipes só tem um prejudicado é a criança que vai atrasar tratamento que vai ficar fazendo coisas que são ambíguas que vai fazer uma coisa com outra coisa com o outro que vai fazer às vezes coisas que vão até prejudicar e fazer mal sim porque tem terapias que fazem mal sim que estão mexendo em coisas que estão na hora errada que estão frustrando criança que estão fazendo questões sensoriais que não são exatamente as que elas precisam então pode prejudicar muito e o único que vai sair no prejuízo é a criança então a dica é profissionais vocês profissionais sejam sinceros não deixa essa rincha acontecer fala com os pais olha percebo que você tem uma outra pessoa em quem você confia muito e que você está acreditando em algumas coisas vamos sentar todo mundo junto e vamos conversar vamos colocar as cartas na mesa vamos falar do porquê isso e isso não tem fundamento ou se não tiver acordo tá tudo bem mãe pai escolha um dos lados porque isso não condiz com a minha forma de trabalhar essa é a dica para os terapeutas pais mães peguem leve nessa questão aceitem entendam que o tratamento do autismo é uma coisa super complexa super difícil que não tem fórmula mágica que não tem um joguinho ou um aparelhinho ou um brinquedinho que vá fazer a criança melhorar são muitos estímulos são muitos programas comportamentais um conjunto de muitos e muitas muitas estratégias metas objetivos e isso não é simples de fazer eu tô dizendo tudo isso porque a gente não pode perder tempo a gente precisa realmente pensar no que é melhor para aquela criança eu não sou advogada mas hoje eu tô fazendo o papel aqui de advogada dos pequenos beijo até o próximo vídeo tchau tchau tchau